Olá, eu sou a Meg Brizarosco e hoje nós vamos direto ao ponto falando sobre as histórias que muitos autores escrevem, na verdade fica guardado ali na gaveta. Eventualmente você tem uma grande ideia, começa a trabalhar, faz várias pesquisas, escreve sobre aquilo que você tá sentindo e que você quer realmente contar a alguém, mas chega no momento de fazer a publicação você fica travado. Não, deixa esse livro aqui, deixa essa história guardada, eu não sei se é o momento, eu não sei se eu realmente quero publicar e se as críticas forem severas e se não funcionar ou se só eu estiver entendendo a história. Essas são muitas questões que os autores passam. O único problema é que enquanto a história está guardada, você não consegue ter um feedback, você não sabe exatamente qual é a sua aparição, você não sabe exatamente se aquilo que você escreveu está funcionando de verdade, se as pessoas que vão receber aquela história, se elas vão ter a compreensão e vão se apaixonar como você em relação ao seu trabalho. Então essa é a grande questão. Quando eu escrevo, desenvolvo um livro e simplesmente mantenho esse material guardado, eu não tenho a oportunidade de desenvolver ainda mais a minha escrita. Cada boa crítica recebida é um avanço que você faz na sua história. Por que boa crítica? Porque quando te conduz de alguma forma a corrigir algum detalhe na história, você avança na escrita. Agora quando o seu material passa o tempo todo guardado, sem que outras pessoas possam ler, outras pessoas possam comentar ou indicar para outros leitores, você continua sempre na mesma. É bem difícil você ampliar a maturidade da sua escrita mantendo os livros na gaveta. Bobagem. Publique, veja o resultado, corrija, publique de novo, faça uma nova história, crie algo diferente, mude de gênero e trabalhe com uma coisa completamente fora da curva. É só dessa forma que a gente consegue aprender e a gente vai percebendo aonde a nossa narrativa encanta e aonde a nossa narrativa ainda precisa ser melhorada. Então direto ao ponto, livros guardados acabam não te representando. A grande realidade é que você precisa soltar esse material no mundo e realmente entender o que acontece. Quer publicar sua história? Quer tirar esse material da gaveta? Então fica comigo.